Bom, eu sei que você já tá cansada de ouvir a palavra atelier. A gente escuta o tempo todo dona de atelier, atelier de costura, a gente escuta essa palavra o tempo todo, né? Mas você sabe o que significa a palavra atelier? Você sabe o que tá por trás dessa palavra? Essa palavra, ela é de origem francesa e significa oficina. Pode também ser substituída pela palavra estúdio, tá? Mas é qualquer estúdio, qualquer oficina? Não, é um estúdio ou uma oficina artística. Então, a palavra atelier significa um lugar, uma oficina, onde se desenvolve produtos de arte, onde se desenvolve a arte, seja através de serviço ou de produto, tá? E você, mulher, que trabalha aí com a sua arte, seja na costura ou arte em unhas, em manicure, seja arte em bolos, é confeiteira, seja artesã, faz aí o seu crochê, ou mesa posta também pode ser. Enfim, não importa qual é a sua arte. Aqui no canal Cria da Casa, em todas as minhas redes sociais e no meu site, criadacasa.online, você vai encontrar conhecimento, informações e a minha experiência colocada à sua disposição pra que você suba de nível no seu negócio, tá? Vamos combinar, sim? Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi ao longo desses 16 anos como dona de artelier, eu coloco à sua disposição pra que você suba de nível, pra que você consiga se desenvolver enquanto empreendedora e desenvolver o seu negócio, colocando ele num patamar de sucesso, tá? Seja lá o que significa sucesso pra você, porque pra algumas pessoas, sucesso significa milhões. Pra outras pessoas, sucesso significa dignidade. E eu vou te falar, eu trabalhei muito tempo como dona de artelier, passei por muita coisa difícil, por muitas dificuldades, assim como você, e eu consegui dar a volta por cima, eu consegui finalmente viver do meu atelier, eu consegui realizar o meu sonho e é isso que muitas de nós, donas de atelier, buscamos, né? Viver da nossa arte, não é isso? E eu consegui. E é esse conhecimento que eu coloco à sua disposição, é esse conhecimento que eu trago pra você nas minhas redes sociais e que eu venho aqui conversar com você sempre, tá? Mas você precisa estar disposta a colocar em prática. Porque não adianta você ficar ouvindo as aulas, ouvindo as histórias, ouvindo a experiência que eu tenho pra falar aqui pra você, seja eu ou seja qualquer outra influencer, e não colocar em prática. Isso precisa, isso precisa te transformar. E isso só vai acontecer se você abrir a porta por dentro, tá? Eu não tenho como abrir pelo lado de fora. Então eu conto com essa ação sua, abrir a porta pelo lado de dentro, pra que essa transformação realmente aconteça, tá? E aí finalmente você vai se transformar e você vai transformar o seu negócio, subindo o seu negócio de nível, vivendo com dignidade, que é isso que você merece, né? Bom, você encontra mais informações sobre o meu trabalho, eu sou mentora de donas de atelier, mais informações você encontra no meu site, lá também você encontra todas as minhas redes sociais. Então eu te convido a visitar o meu site, criadacasa.online, lá você vai entrar em contato com todas as informações sobre os cursos, sobre as redes sociais, sobre o conteúdo que eu tenho pra oferecer pra vocês, sobre as aulas gratuitas que eu tenho disponíveis, tá? Lá no site criadacasa.online, você vai encontrar tudo a respeito do meu trabalho. E se você se interessa, você não pode ficar de fora. E se você estiver pronta, se você estiver preparada pra subir de nível realmente, você precisa fazer parte da nossa próxima turma. Mais pra frente eu vou dar maiores detalhes desse curso pra vocês. É um curso sobre empreendedorismo, onde você vai realmente viver com dignidade, subir seu negócio de nível e desfrutar de tudo que você merece através do seu trabalho, através da sua arte. Tá bom? Então é isso. Nós vamos juntas e você pode contar comigo.